Fala pessoal, tranquilo aqui em Faldense, canal Pozzani Vídeos e vamos para mais um vídeo de Forza Motorsport 7 Estamos aqui no carros de corrida de arrancada nostálgicos, né? Vamos deixar nosso amigo falar que no último vídeo eu não deixei, eu estava destreinado aqui Vou soltar aqui o play Pessoal, vai ter um barulhinho leve de vento, pode ser de chuva porque a janela está aberta para entrar um ar aqui Beleza, vamos lá! Esta é a receita certa para construir um carro de arrancada da velha guarda Pegue um sedã familiar clássico, acrescente pneus macios para dar tração Instale um imenso motor e continue adicionando potência até conseguir cruzar um quarto de milha num piscar de olhos Então bora lá, bora lá fazer o nosso drag racer aqui Já tenho carro aqui, dois carros para correr Não sei se são os meus, ah não, é um Dodge Dart É... que foi comprado aqui na promoção Não lembro de ter comprado ele, mas tudo bem E o Chevelle, né? O Chevelle, como preferir Bora aqui a princípio de Chevelle e depois a gente mexe, beleza? Bora lá colocar os V8 para correr Vai ter muita saída de traseira E... olha o trocadalho aí, né? Vai ter muita saída de traseira, é osso Vou esperar carregar a pista aqui e já volto Bora lá pessoal! Estamos aqui no Circuito das Américas à noite, né? É uma versão aqui do Circuito das Américas à noite Está no nível aqui... como é que é o nível? Nível especialista a princípio, né? Mas qualquer coisa eu abaixo o nível, né? Porque pode ser que fique muito difícil Eu estou com mania de olhar aqui, porque aqui é o segundo monitor, né? Onde eu tenho o feedback da gravação, se está tudo funcionando Então... e antes a câmera ficava aqui do lado Então eu coloquei a câmera de volta aqui em cima da TV Por isso vocês estão me vendo de frente Então eu estou acostumando de novo Bora lá iniciar a corrida, que eu já falei muito blá 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 Muito blibli Vamos correr Vamos que vamos Oxa, velho aí Louca Ó o ronco Isso é doido Opa Deu uma queda ali de FPS Eu fiz que ia travar tudo, velho Opa Caiu de novo Bora lá Estamos em décimo Eita, eita, eita Eita, não era isso É, eu Fiz cagada Houve um equívoco Bora lá Estamos aqui na briga Estamos aqui em terceirão Opa Deu uma encostada aqui O problema é o Ful indo embora ali Vamos lá Pé embaixo Esse é aquele vídeo que talvez Eu tenha que colocar um filtrinho de brilho Porque é muito escuro esse jogo à noite Por isso aqui na gravação Que não Registra tanta O Ful Volta aqui, pô Volta aqui, infeliz Volta Olha Comigo errando marcha Assim vai ser difícil Volta Mas menino Volta aqui Entrei Entrei Erradíssimo na curva Dei um cortezinho ali De curva É legal É legal Cada corte desse de curva Que eu dou, né Quando eu jogo com meus amigos Que eles assistem ao vídeo Aí eles ficam Tá vendo? Tá vendo? Eu aprendo com o deles A cortar caminho Olha só a maldade da galera Vamos lá Segurou Pensei que ia dar pra mergulhar aqui E atrás Mas não deu certo Além disso eu perdi tempo O importante é que ainda estamos no vácuo, né Vamos lá Estamos na segunda volta Terceira volta de cinco Temos que começar a desenhar essa ultrapassagem Senão vai dar ruim Ai, ai É, não é Não é esse desenho de ultrapassagem Dentro É outro Vamos, vamos, vamos Beleza É, deu um corte ali de caminho Confesso Mas não foi proposital Aqui, não cabia o carro Nossa senhora Que fina Bora lá Esse carro aqui Tem que brecar muito Antes da faixa Aqui vermelha, né Porque A capacidade de frenagem Dele é zero Se não for zero É É É de uns 30% Porque Eu brequei na faixa ali Ele Foi reto E levou o carro do FU junto Bom Então aqui na reta De novo 200 por hora De reta Dessa vez Brecamos Antes Saí um pouquinho De traseira Ali Mas foi Excelente A curva Eu preciso voltar A colocar as cartinhas Né De Que Não que duplicam Mas aumenta A minha bonificação Ali em pontos E dinheiro É bom pra upar O personagem Né A gente ganha mais carro Ganha tudo Pessoal Novamente Desculpa pelo vento Aí tá É que com a janela fechada Tá um pouco quente E com a janela aberta Né Dá aquela refrigerada Como diria o poeta Pra modo correr a frescura aqui Ah Então A janela fica aberta aí Então Vai ter um ventinho Um pouquinho Mas Então aí Vamos lá Estamos no retão Já abriu uma distância Legal aqui Breca Breca antes Né E não reduz Tanto a marcha Porque Se você reduzir a marcha De uma vez É Se você tiver Obviamente Num método De dano normal Né Que Completo Vai simulação Você vai ferrar O câmbio do seu carro Mas além disso Ele trava A roda de tração Do carro Que no caso Aqui é a roda traseira E seu carro desliza Em vez de perder velocidade Né Ele vai perder velocidade Com menos Capacidade Então você tem que respeitar Pra poder fazer Um freio motor aí Bacana Estamos aqui Na última volta Só puxa aqui As reduzidas Braba Boa Só vamos Estamos bem Estamos na frente Começamos o vídeo Bem aí Com uma vitória Quase 57 segundos Por volta Mais curtinho Né Esse Essa versão aqui Do circuito das américas Nesse amanhecer Maravilhoso É foda Maravilhoso Nossa senhora Eu tava virando 1,57 E os caras 1,59 Né Isso quer dizer Que eu tô roubando Pra caramba Aí no nível de dificuldade Mas se eu aumento Eu também não acompanho Os caras Aí eu uso Bom pessoal Vou esperar o loading E aí eu volto Bora lá pessoal Circuito de Lime Lime Oeste Né É A parte da Shinkene Alguma coisa Me faliu aqui a memória Lime Rock Shinkene Oeste Vamos lá Eu tô indo aqui Com as cartinhas Aqui né Chega em quinto Ou melhor Terçamento normal Que é o que eu já uso E chega em quinto Ou melhor também Só que com menos Bônus aí Beleza Vamos lá pra segunda corrida E Eu vou fazendo esse vídeo aí Três corridas Aí no próximo vídeo Mais três A gente encerra o campeonato Beleza Bora lá Putz Eu esqueci de trocar de carro Vou fazer assim É Eu esqueci de trocar de carro Eu vou Na próxima corrida eu mudo Bora lá Na largada A gente já começou passando A galera Isso é bom Opa Segura Segura a barca Meu filho Segura a barca Meu filho Vamos Vamos Opa Sobrou pro Carro do xerife Aqui do meu lado Vamos lá Tá aqui por dentro A gente por fora Se respeitando Por enquanto Bora Beleza Estão aqui Passando Passando Só que não Né Vamos lá Tá difícil Nossa Dodge Dart Aqui me deu um É um Dart Esse né Ai Ai Para Carro É o carro do cara Gente boa Né O cara que Isso aqui é um Dodge Quero Dart Entendeu Entendeu De Dart Que bosta Bora lá Esse da frente Aqui Eu não sei mais O carro que é não Vamos lá O primeiro Tá se distanciando Isso é ruim Vamos ver se em 3 voltas A gente consegue buscar A gente conseguiu nem passar o segundo Nossa Briquei demais Vamos lá Vamos ver se a gente busca Aqui nessa curva Mais ou menos De alta Traseira Foi lá No mato Meu Deus Meu Deus Bora lá O V8 Estão roncando Aqui né Giro lá em cima Claro que isso aqui Não ronda né Bater os 10 mil Giro Mas giro lá em cima E só vamos Estamos chegando aqui No fundo Estamos encostando Estamos no vácuo Segurando aqui Na frenagem Levei uns pneus Comigo hein Sabia Vamos tentar Aqui por fora Vamos lá O que é isso Menino Boa 170 aqui 180 Só vamos Agora breca né carrinho Breca Segura Bora Calma Deslizada bonita Eita Caraca Tá bom Vamos Só vamos Ele sai de trás Ele sai de frente Sai de tudo quanto é jeito Distraciona Lembrando que ele tá com controle Acho que de tração De tração é certeza E de estabilidade também desligado Só tá com o ABS ligado Lá no cantinho Embaixo do velocímetro Você tá vendo ali O sinalzinho do ABS Só que claro Obviamente Eita porra Faz a curva É Obviamente Ele não tá Com a potência suficiente Pra Né Ficar incontrolável Vai Claro que se fosse Com a direção No simulação Seria bem mais complicado Né Porque não tem a A delicadeza ali Da máquina Né Pra fazer o O giro Ai, ai, ai Não, não, não Não, não Não Eu tava mostrando na direção Volta, volta, volta Olhei no celular aqui Fiz merda, né Só vamos Precou Mas não se sente Pra perder a corrida Ainda bem, né Vamos lá Boa Quem falar que eu tô jogando Num nível mais fácil Aí tá certo Como eu sempre falo Nos vídeos aí Eu sou um jogador casual Não sou Um jogador com habilidade Aí Tem o Muka lá Que faz os vídeos De força Que anda bem Pra caramba O cara Tem o Esterinho Também Então Tem a galera lá Que manja mais Eu sou um jogador casual Aqui, tá Só Jogo pela diversão Gosto Gosto de carro Não sou um gênio Entendedor de carro Mas gosto de carro E Jogo pela diversão aqui E vamos que Olha a anteninha ali Vai cair essa porra É tanto chacoalhar Mano Queria entender uma coisa Por que que os componentes Dos carros No Forza Chacoalham tanto Eu entendo Um carro A 200 por hora Chacoalha O limpador Sobe um pouquinho Dependendo do carro Retrovisor do carro Se tiver carro Bem ruinzinho Chacoalha Mas pô Retrovisor dentro do carro Não chacoalha Não vibra Tanto assim Então É esquisitíssimo Pessoal Eu vou puxar aqui A terceira e última Corrida do vídeo E assim que acabar o loading Eu volto Beleza? Bora lá pessoal Circuito Road America Rota Oeste Temos aqui Nossas cartinhas De modificação ABS ligado Estressamento normal Como sempre Eu já jogo assim E o gerenciamento De estabilidade Ligado Também já jogo assim E nada Nenhuma novidade E vamos pra última Corrida desse vídeo Beleza? Vamos lá Bora correr Vamos que vamos Estamos indo Nossa Esqueci de novo Mano Eu sou muito burro Pessoal Vou fazer um cortezinho No vídeo E eu volto Com o outro carro Velho Eu prometi Tem que cumprir Calma aí Cortezinho Bora lá pessoal É um dart Hemisférico Edição Forza Bora correr Com o bichão Aqui Carro bonito Da porra também Tá com as rodas Aí Com gosto Na minha Concepção Questionável Mas Tá legal Eu acho Que um carro antigo Tem que ter A tala do pneu A altura Não é tala É a altura do pneu Mais alta Mas é um gosto Meu Algo particular Não é uma Via de regra Cada um Tuna o seu carro Do jeito que gosta Esse carro Parece ser Um pouco mais Espero Tenho Que o outro Apesar que eu estou Sofrendo Tô sofrendo aqui Um pouco mais Que com o outro Tomeu Chega pra lá Do meio Chega pra lá Vamos lá Cabinha ali As mangueirinhas Do carburador Do quadrigete Imagino eu Não sei Que carburador Está aí Nem sei se é Carburador E olha o Denison Já cortando o caminho Muito bem Meu garoto Sendo aí Um piloto Extremamente De Caráter duvidoso Meu Deus Bora Só vamos Ai 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 Brequei tarde Vamos lá Boa Estamos aqui Querendo chegar Na quinta colocação Aqui Mas Está difícil E o Primeiro colocado Ali Que deve ser O Fu Já está sumindo Ali na frente E a gente não consegue Nem passar os caras Ó Ó Você tira o pé O O O Sisteminha ali Mexe Pô Nunca me liguei nisso Ei Da hora Apesar que Incomoda esse Blower na frente Né Mas Ei Espalhou Aqui Legal hein Mano Não consigo Chegar nos caras Olha lá Estou tentando Abusar aqui Mais das curvas Para ver se encosta Eu preciso pegar Para o mesmo Terceiro lugar Ali né Vamos no Robreza Aqui mesmo Para dar uma Encostada Passei Não Passei Mas Recuperei Boa Recuperi Aqui a posição Na curva Bora lá Mano O barulho Do V8 É muito bom Véi Vamos lá Perto Aqui Chegar no quarto Colocado No Gurguinha Aqui Ai Não vou chegar Pelo visto Com esse desempenho Pífio Essa vergonha De desempenho Está osso De chegar Vamos lá Estou enxergando Porra nenhuma Na parte De dentro Da curva Vou tentar Abusar aqui Vamos lá Por mais que eu Tente abusar O carro não vai Não está ajudando Não Não sei se Dificultou mais Ou o carro Que em relação Aos outros É mais fraco Do que o outro Bora lá Vou dar outra Abusada aqui Vamos lá Aqui é mais largo Dá para a gente Dar essa esticada Aqui Boa Tirei um pouco A diferença Ai Ai Vou roubar Vou roubar Vou roubar Eu sou ladrão Rapaz Vamos lá Crequei depois Faz a curva Fui lá na grama Voltei Beleza Consegui uma Quarta posição Minha cara de bunda Aqui Pela quarta posição Vamos lá É a última volta Já Vou ter que me contentar Com essa quarta posição E tentar recuperar No resto do campeonato Se eu for correr Com esse carro De novo Vou ter que abaixar Um nível de dificuldade Não é possível Porque Senão eu não acompanho Os carros Da liderança Ali Não foi uma boa É assim Eu acho que ele é De uma categoria acima Não tenho certeza Não olhei A do outro carro Mas Eu sei que eu me lasquei Nessa corrida E não foi legal Me dei mal Beleza Pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Eu sei que os vídeos Nossa Cliquei sem querer Sei que os vídeos De força Estão mais curtos Mas eu preciso fazer Com que os vídeos Rendam Para poder gravar mais E tudo mais E aí ter vídeo Todo dia no canal Beleza Pessoal Obrigado para quem Viu o vídeo até aqui Tamo junto Um abraço para vocês Tudo de bom E falou